Ai, ai, eu sou o Patrulha Espacial, ao infinito e além, haha, ao infinito e além, eu sou o Brunson Lightyear Ai, caralho, que que veio esse brinquedo, mano? Ele, ele nem pensa que o Patrulha Espacial é um brinquedo Ah, não gostei não, eu estou muito bravo, que droga Calma, ô, ô, Rude, você está bem? Não estou bem, Slink, esse brinquedo nem deveria ser comprado Calma, Rude, não precisa ficar assim, eu, hein? Ai, meu Deus do céu, ele é um maluco E a Beth, você e a Beth ficam falando que ele é muito legal Não, prepara Eita, nós Oh, não, não, caramba Oh, não Oh, não Oh, não É o Sid Eu sei que ele estava com o Cão de Pérez Ele deve ser disposto aqui, ó Ai, alguém nos, alguém, alguém nos salva Ah, não, eu sei de novo Isso, por que que é isso? Essa, não É o camuflado O que está vendo? Nada que interessa você ser um homem no espaço Só nós, ninguém É melhor dar uma olhada Por que que aquele rodado está amarrado com o Cão de Pérez? É claro, mas derrota, derrota, derrota o seu, o seu medo Ah, cuidado com isso Tá acerendo, tá acerendo, tá acerendo Caraca Caraca Ah, alati Ah, consegui Ah, ah, ah Por ele morri Seria ótimo se você tentasse Porque eu adoro a gente brelar no pouco Quanto mais rápido a gente vai Ah, o infinito e aneus Cheeeem Cheeeem Ah, essa minha sonha, isso é como se foda O que você assiste a tarot? Pixaplanet Pixaplanet Legal Pixaplanet 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 Só um Só um Só um Onde vai escolher? Não conte com isso Ah Uia Uia Minha boca caiu Pera aí, você erra Tive uma ideia Pois Adores Oh, adores Palantinha Nossa, meu Deus Nossa Não tive um problema Problema? Aonde? Lá em baixo Lá em baixo Está com muita intervenção Estão presos Pão Não deve ter feito isso! Boss! Boss! Ele não está no que tal! Acho que está lá no que tal do sítio! Ah, é bom! Espera você! É só você! É só você fazer alguma coisa! Já sei que não está tudo! O que está tentando dizer? O que está tentando dizer? O que está tentando dizer? Ah, Rex! Porquinho! Slink! Por que o Woody fez isso? Por quê? Ah, não! Não fiz isso não! Você acha que é melhor ter feito isso? Ou o Cabeça de Batata? Você e o Cabeça de Batata estão assistindo covarde! Mas foi um acidente, pessoal! Ah, que isso? Vocês... Tem que acreditar em mim! Acreditamos em você, Woody? Foi, Rex! Não, não, não! Cadê o Sol? Eu sou sujo! Ah, não! Calma, soldado! Calma, calma! Não, soldado, não! Gente, esse é um soldado que eu amo, Woody! Você é uma desgraça total! Você não mere... Não aguentou o bolso tomando esse lugar, não é, Woody? Você vai cair! Não, 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 não! O... Onde está vindo? Ah, cadê o bolso? Cadê? Ah, eu vou levar o bolso nele, então! E a mesma coisa! Estou levar do zero! Ha!! E aaaah! Ah! Ah, estou atau! Oh... Posso olhar o carro, minha? Claro! Deixar o carro e vamos. É pra... Que engraçado, né, mano? Ótimo. Pô, o nome que já tá lá todo mundo, tipo, é simples, acidente. Boa! Boa! Ah, você está vivo! Que ótimo! Ah, eu estou salvo, eu estou salvo. Quando eu vou te achar aqui, ele vai nos levar pro quarto e você. Pra contar todo mundo que você pode ter muita vontade. Tá bom? Amigo, só quero que saiba. A gente não pode me burrar, não é uma ideia que a gente não me burra. Ah, é? Não é uma ideia, não? É claro que não. Ah, então porque não é uma ideia? Simples assim. Sim. O que? O que? Mas não é uma ideia. Aí, aqui. Não mata. Não. Ah! 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 Estou perdido Não É tudo culpa sua, mano Não, é culpa minha nada Se você não tivesse Eu teria conseguido Ah, mas você também Você fez isso pra fazer a gente Pra gente cair aqui Pra gente ficar perdido Não, você Eu tivesse empurrado Porque eu tivesse só pra mim Já sei que a gente pode Vamos entrar lá no robôzão Olha, tem Olha que bom Vamos entrar no robôzão Vamos entrar no robôzão Vamos entrar no robôzão Vamos logo Bora ver Não deixa as crianças verem você Caraca Nossa Que espaço a bordo Bom trabalho útil Forma seu alienígena Não é posto no robôzão Por favor Andy Estou no robôzão Estou no robôzão Estou no robôzão Eu vou mandar o robôzão Já ouvi A vi que é já Ita já Estou no robôzão Estou no robôzão Não é posto no robôzão Fic techniques Mas Não estou no robôzão Não argue Estou no robôzão Bastante Será que está Competitivo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí e vamos para carga ficar continuando